Gabriel recebe o lanche da tarde. Boa tarde, Gabriel. Hoje o seu lanche veio o suco de maracujá que você gosta, a vitamina de fruto, porque é hiperipe, cafezinho normal e o sanduíche, que é o pão francês, o bife, mussarela, presunto e alface tomate. O cardápio já foi adaptado várias vezes durante os quatro meses de internação no Gol. Ele conta que nas principais refeições, a sopa, aquela comida sem graça comum de hospital, foi substituída por outros pratos. Eu pedi para vir mais arroz com carne moída, feijão, batata, salada, linguiça também é bom, arroz ou frito, feijão também, come bem com feijão também é bom, feijão tropeiro. A mãe reforça que a alimentação tem feito diferença na vida do filho, internado desde o dia 23 de dezembro do ano passado, depois de ser arremessado em um acidente de moto, com várias complicações e mais de um mês só na UTI. Teve que fazer duas cirurgias, teve quatro bactérias e chegamos até aqui, né? Graças a Deus ele teve um ganho de peso, chegou muito desnutrido aqui. Antes do acidente, o Gabriel pesava cerca de 58 quilos, com a internação chegou a 39. Com esse trabalho de readequação do cardápio, da dieta, estabelecimento de metas, nos últimos dois meses ele já recuperou cerca de 6 quilos. A gente faz esquema de sanduíche, no caso misto completo, que o Gabriel gosta muito, que é um adolescente, tem grande seletividade alimentar, a gente faz esquema de arroz com carne moída, arroz com linguiça, a gente manda para o paciente também bolo de chocolate com bastante recheio, bolo de cenoura com recheio também, iogurte. Então assim, a gente tem essa abertura de encaixe dentro do nosso cardápio, para poder melhorar a adesão do paciente e consequentemente diminuir o tempo de internação. Nesse processo de exceções para comidas, muitas vezes são abertas em nome da recuperação do paciente, até com aquelas de fora do hospital. A Mayara lembra que no caso do Gabriel isso foi feito, porque ele passou o aniversário internado. Ele me pediu que pudesse trazer um bolo para ele, um bolo recheado, que a avó dele fizesse esse bolo. Então eu corri atrás, como a gente tem algumas aperturas dentro do hospital, ele dá a liberdade para nós, entendendo todo o cuidado higiênico sanitário que a família tem que ter para poder trazer esse alimento. Então eu entreguei uma autorização de entrada de alimentos para ele, uma autorização para dois dias, para que a avó dele fizesse esse bolo com recheio e trouxesse durante a visita. E a avó dele fez, no final de semana trouxe, então o Gabriel ficou bastante feliz e eu percebi que isso melhorou. Não só o estado emocional dele, como a questão da adesão, o que a gente serve hoje dentro do hospital, dentro do Gol. A Eula destaca que a nutrição hospitalar adequada, de forma individual, contribui para o menor tempo de internação. A satisfação da alimentação aqui no Gol fica em torno de 94%. Isso tudo, associado com toda a equipe multiprofissional, garante essa deshospitalização mais rápida, mais segura, que evita ter novas reinternações, outras consequências, e que esse ganho de peso que a gente começa aqui no hospital termine bem e continue em casa. Mesmo com todos os esforços, assim que o Gabriel tiver alta, ele vai receber do hospital um suporte para continuar com a dieta de ganho de peso em casa, que na vontade dele vai acontecer, em parceria com a comidinha da vovó. Estou doido para comer um que minha avó faz, comer um bifinho com arroz e um tomatinho, está doido. O que a vovó faz? A vovó faz.